Todo lugar que você olha é uma referência. E se você olha pro medíocre, pro pobre, pro fracassado, pro que faz menos que você, pro que ganha menos que você, do que sabe menos que você, do que prospera menos que você, do que tem menos intimidade com você, você se acha bom demais. E na hora que você se acha bom demais, você entende que você não tem que mudar. As referências, os lugares pra onde você olha, definem o teu padrão de resultado. Cuidado pra onde você olha. E sempre que você estiver olhando demais pra uma referência medíocre, os seus resultados vão ser medíocres. Deixa eu te contar uma coisa. Independente do seu nível de conhecimento sobre quem você é em Deus, você é um ser espiritual. Ok? Vamos só calibrar aqui expectativas. Você é um ser espiritual. Independente da sua fé, do seu nível de relacionamento com Deus, você é um ser espiritual. Você só tá aqui porque você tem um espírito. E esse ser espiritual tem uma alma, razão e emoção. Conhecimento, cognição, inteligência, pensamento, conhecimento. E você tem um sentimento, emoção. Que é o que te faz agir certo ou errado. Você se move pelas emoções. O conhecimento dá direção, mas quem faz te mover o combustível são as emoções. E você tem um corpo, porque senão esse espírito não existiria aqui. Ok? A sua alma, depois de viver muitas experiências, ela vai sendo machucada. As suas emoções vão sendo feridas. E esse machucado é a liga que o orgulho precisa pra colar em você e te destruir. Eu digo que ele é o bandente. Ele é o bandente. Essas feridas emocionais. Essas feridas emocionais, elas são traumas que produzem desde dor a uma profunda disfunção. Fala comigo, disfunção. As feridas emocionais, elas produzem disfunção na nossa vida. A minha pergunta pra você é... As tuas feridas, aquelas que você acabou de ler. Essas são muito poucas, diante de tudo que você já viveu. É só o que você foi capaz de lembrar. Elas ainda doem? Alguns doem muito. Outras não doem mais. Já estão na jornada de cura, de transformação, que as feridas não doem mais. Outras estão no nível de cegueira tão grande que teve dificuldade pra lembrar da dor e sequer sabe que elas ainda estão abertas. Quem teve dificuldade de lembrar de memórias do passado? Levanta a minha. Deixa eu contar uma coisa pra você. Sabe por que é que você não lembra? E eu falo com autoridade, porque eu era essa pessoa. Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E ele disse assim, deixa eu te proteger. Eu vou deixar você ter acesso só a algumas coisas. E ele foi encapsulando memórias de dor. E aí você acha que a sua vida foi ótima. E você não entende porque você não tem ideia do seu valor. E você não vive a vida abundante que Deus prometeu em João 10.10. Não lembra de coisa ruim. Não se acha orgulhoso e não entende porque a vida não anda. Então deixa eu só te dizer, você não precisa lembrar. Tá tudo aí. Destruindo o teu casamento, destruindo a tua saúde, destruindo a tua plenitude, destruindo a tua carreira, destruindo os teus filhos, destruindo as tuas emoções. Te afastando do plano original de Deus. Que um dia Deus pensou quando te deu vida. Tá tudo aí. As feridas emocionais. E essas feridas, elas são o único lugar onde o orgulho consegue contato com a nossa alma. Só é orgulhoso porque ainda tem ferida. Só é orgulhoso porque ainda não estão saradas as feridas. Só somos orgulhosos porque as feridas ainda doem. As feridas ainda doem. Eu digo que o orgulho é um amante. O que um amante faz? O amante só diz o que você quer ouvir. Pro amante você tá sempre lindo, sempre linda. Cheiroso, perfumado, bonito. Amante não exorta, tá? Amante não exorta. Marido e esposa exortam. Amante não. O amante amacia o teu ego. Igual o orgulho. O orgulho é uma doença maligna que adoece a alma, o corpo e o espírito. Camila, mas eu sou tão generosa. Tudo que eu tenho eu dou. Eu adoro ajudar as pessoas. Eu não grito com ninguém. Eu falo baixo. Eu sou amoroso. Eu sou tão gente boa. Eu acredito. Mas quem disse que isso é humildade? Isso não é humildade. Isso é educação. Falar baixo, tratar as pessoas bem, com respeito, ser generoso. Isso é educação. Deixar alguém passar no trânsito. Educação. Ser der a cadeira pra alguém mais cansado, mais idoso que você, ou uma gestante do seu lado. É educação. Respeitar as diferenças. É educação. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade é quando alguém toca na tua ferida e você não vira um monstro. Humildade é quando alguém te ofende e você não se ofende. Humildade é quando alguém fala o que você não quer. E mesmo sabendo que aquela pessoa está errada, você continua olhando com amor. E aquilo não tira um sentimento ruim do seu coração. Humildade é você reconhecer os seus erros e pedir perdão na hora. Humildade é você abrir a sua boca e confessar os seus pecados. Humildade é você dizer a caca que está na minha vida hoje fui eu que me coloquei nesse lugar. Humildade é eu chegar nos olhos da pessoa que eu feri e dizer eu te peço perdão por isso. Não é se eu te fiz qualquer coisa, é porque eu te fiz isso. Isso é humildade. Aquilo é educação. E tem gente achando que é muito humilde só porque trata as pessoas de forma educada. Isso não é humildade. O orgulho é uma fortaleza de proteção para que nada nem ninguém mais te machuque. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os alunos que fizeram o CIS conhecem essa história. Mas a maioria não fez, então a maioria vai fazer, eu vou contar. Olha isso. Eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha uma mãe muito crítica. Muito crítica. e dos meus 10 aos 12 anos, como reflexo da confusão que existia dentro da minha casa, bebida do meu pai, briga dos dois, a minha mãe com depressão, uma confusão, um caos. No CIS eu vou contar tudo para vocês. Eu inventei fazer uma coisa que não tinha nada a ver comigo, resolvi dar trabalho para estudar. dos 10 aos 12 anos, eu resolvi virar preguiçosa para estudar. Relapsa, desatenta. Comecei a tirar nota baixa e a escola dizia, meu Deus, mas isso não tem nada a ver com ela. O que é que está acontecendo? Não importa. O que está acontecendo é que aqui, se eu já era criticada, agora eu arrumei mais um adjetivo, eu virei vagabunda. Porque quem não estuda era vagabunda. Ok? E aí, eu morava em Teresina com os meus pais dos meus 8 aos 12 anos, voltei para Fortaleza com 12 anos e a família preparou um jantar, um almoço de boas-vindas para mim. Estavam todos os primos, todos os tios, todos os amigos da família, uma festa. E eu toda inocente, ingênua, saí correndo e disse assim, mãe, 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 deixa eu estudar na escola que as minhas primas, minhas primas todas estudam. Era uma escola que era distante da casa que a gente ia morar. Deixa eu estudar lá porque assim eu não chego na escola, porque com 12 anos a gente acha que o mundo todo olha para a gente. Vou chegar sozinha, deslocada, e ninguém olha, mas a gente acha que com 12 anos todo mundo está olhando para a gente. Eu queria tanto estudar com elas e a minha mãe e a minha mãe disse assim, o quê? Na frente de todo mundo, só tinha a voz dela dentro daquela sala. Eu atravessar a cidade inteira para uma vagabunda estudar? Esquece. Esquece. Eu lembro que foi silêncio na sala. Todo mundo olhando para a minha cara e eu sentia, eu não lembro, eu não consigo colocar em palavras a dor que eu senti no meu coração. Era um misto de, eu queria sumir com aquela voz vagabunda ecoando no meu ouvido, com eu não sabia para onde ir, parecia que eu estava cercada pelas pessoas. quando o irmão dela, o único irmão da minha mãe me pegou pela mão e me levou para fora daquele ambiente e eu estava chorando muito e ele olhou para mim e disse, minha filha, se a partir de hoje você voltar a ser a estudante que você sempre foi, eu compro a sua briga e sou eu que vou levar você para a escola todo dia. Eu só preciso que você volte a ser a filha que você sempre foi. E ali eu fiz um juramento, fala comigo juramento, um voto secreto e eu olhei para ele e disse, a partir de hoje, era, acho que era 23 de janeiro, eu tinha 12 anos de idade, eu disse, tio, a partir de hoje, ninguém nunca mais me critica pelo meu desempenho. Eu nunca mais vou receber uma repreensão pelos meus resultados. Eu lhe prometo. Camila, você lembrava desse juramento? Não. Você lembrava que você disse isso? Não. Você lembrava da dor que você sentiu naquele dia? Não. eu não lembrava nem do episódio. Eu não lembrava nem do que tinha acontecido. Mas aquele juramento mudou completamente a minha história. Completamente a minha história. aquele juramento me fez virar uma louca por performance. Uma mulher que não mostra fraqueza. Que não mostrava, né? Porque hoje eu sou completamente diferente. Mas uma mulher que não mostrava fraqueza, uma mulher que não podia falhar, uma mulher que tinha que ter o melhor resultado, eu tinha que ser a melhor aluna, eu tinha que cuidar do corpo, eu tinha que cuidar de tudo, eu tinha que ser a melhor filha, a melhor nora, a melhor cunhada, a melhor irmã, eu tinha que ser a melhor profissional, eu tinha que ganhar dinheiro antes de todo mundo, eu tinha que ter dinheiro antes de todo mundo, eu tinha que ter os melhores títulos, as melhores pós-graduações, eu tinha que ter a melhor avaliação na empresa que eu fui executiva por 11 anos, eu sempre tinha porque eu tinha, porque eu tinha, porque eu tinha, porque eu tinha um juramento sustentado por uma ferida emocional onde o orgulho dizia você não vai mais fraquejar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Faz assim. Qual foi o teu voto secreto? O que você prometeu? O que é que você prometeu? Você não lembra? Mas os teus votos se sustentam até hoje em alguma área da sua vida de insunção. Talvez você prometeu que homem nenhum fala mais com você assim, antes só do que mal desacompanhada, eu prometo que eu vou passar na cara dela que eu não fui o que ela disse que eu ia ser. Eu prometo para o meu pai que eu vou mostrar que eu dei certo. O que é que você prometeu? guiado por uma ferida que existiu na sua alma. Quais foram os votos secretos que você fez para você no momento de dor que adulteraram o teu caráter e hoje tem roubado de você a tua identidade verdadeira? Porque é caro sustentar um voto. É caro sustentar um voto. Camila, eu só não entendi o que é que tem de errado em você fazer tudo muito bem feito. O que é que tem de errado? Você conseguiu o que queria? Tudo. Tudo. Sempre estive entre as cinco melhores alunas da escola, cinco melhores alunas da faculdade, sempre entre as três melhores alunas das pós-graduações que eu vi. A profissional mais jovem da empresa que eu entrei, eu digo que eu me vestia de senhora para os homens me respeitarem na empresa porque com 23 anos eu fui liderar há 45 anos. ganhei dinheiro antes de todo mundo que fez faculdade comigo. Mudei de carreira rápido para um ambiente muito mais promissor do que era minha carreira inicial. Sempre cuidei do corpo, sempre cuidei da saúde, teoricamente eu era uma filha excelente, uma irmã maravilhosa, buscava ser uma nora maravilhosa, amorosa, presente, solícita. Camila, o que é que tem de errado nisso? Eu fazia isso para ser aprovada e não porque eu sabia o meu valor. Eu fazia isso desesperada, a minha criança dizia, ei, alguém olha para mim e diz que eu sei fazer, diz que eu tenho valor, diz que eu sou amada, reconhece que eu sou. Ei, alguém me enxerga aqui nessa história? Eu preciso de validação para anular todas as críticas que eu recebi. Isso adulterou meu caráter e eu quero que você saiba que todas as vezes que você fizer as coisas certas pelo motivo errado o resultado vai ser ruim. Você pode ganhar dinheiro, mas o resultado no final da conta, a conta não fecha. Você pode fazer sucesso na sua carreira, mas se a motivação não é porque você entende o seu valor e o que você veio entregar nessa terra, se for simplesmente porque você precisa provar para alguém que você teve dinheiro, sucesso, carreira, resultado, você vai uma hora desorganizar alguma coisa e ter dor e sofrimento. Sempre que você se mover pela fratura que existe na tua identidade e não pelo valor que você sabe que tem, alguma coisa vai ficar quebrada no meio do caminho. Alguma coisa vai ficar quebrada no meio do caminho. E eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aqui que assim como eu precisaram provar que dariam certo. Tem alguém aqui que luta porque está o tempo todo ocupado com ativismo, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Levanta a mão quem se sente presa no ativismo, que tem que estar fazendo, 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 fazendo. Camila, porque eu sou muito produtivo. Sim, nos tornamos muito produtivos, mas isso é um grito desesperado, porque eu e você aprendemos que o nosso valor não estava em que nós eramos, ensinando o que nós fazíamos. Ah, então quer dizer que se eu for uma boa aluna, eu sou amada, se eu for uma má aluna, eu sou vagabunda e não mereço o seu amor e o seu cuidado. É isso? Porque foi isso que foi dito. Então, todas as vezes em que nós temos a nossa identidade atacada, o caráter é corrompido. Camila, é tão forte falar de caráter. Então, assim, sem frescura, tá? Olha pra quem está e fala assim, caráter é tudo que você faz. Caráter é o conjunto dos teus comportamentos. Então, comportamentos bons, bom caráter. Comportamentos ruins, mau caráter. Simples assim. É porque as pessoas têm pudor em falar em caráter. Mas caráter é tudo que eu e você somos. O pacote do que a gente vive, do que a gente entrega. E é isso que o orgulho rouba das nossas vidas. Adutera o nosso caráter. Camila, e como é que a gente manifesta o orgulho? Eu vou falar muito rápido. Muito rápido. E você vai circulando, tá? Vamos fazer um teste? Camila, precisa não, já sei que estou orgulhosa. Não, quero trazer mais consciência. Vamos lá. Agora vai ser rápido, tá? Se conecta comigo, ninguém se mexe mais, ninguém vai fazer xixi, ninguém bebe água, porque eu vou ler 27 itens e vou ler muito rápido, muito rápido, ok? Camila, eu já fui assim, eu não sou mais. O que é que eu marco? Vou falar como é que eu levo a minha vida, tá? Estica o braço direito bem alto, bem alto, ok? Diz assim, as minhas expectativas sobre mim vão ser altas a partir de agora. Mais alto, as minhas expectativas sobre mim vão ser altas. O que é que você está dizendo para você? Que a partir de hoje você não se compara com os medíocres. Ok? É porque não faz parte desse conteúdo, mas existe um conteúdo muito forte, chamado Poder das Referências. Um dia vocês vão me ouvir falar, em outra ocasião, mas todas as vezes, Camila, o que é que é uma referência? É todo lugar que você olha é uma referência. E se você olha para o medíocre, para o pobre, para o fracassado, para o que faz menos que você, para o que ganha menos que você, do que sabe menos que você, do que prospera menos que você, do que tem menos intimidade com menos você, você se acha bom demais. E na hora que você se acha bom demais, você entende que você não tem que mudar. As referências, os lugares para onde você olha definem o teu padrão de resultado. Cuidado para onde você olha. Cuidado quem são as suas referências. Referências entram pelo celular, referências entram nas mesas que você senta, referências entram nas pessoas que você viaja, referências entram nos ambientes de trabalho que você frequenta, as tuas referências entram em todos os ambientes. E sempre que você estiver olhando demais com uma referência medíocre, os seus resultados vão ser medíocres. Então, você vai fazer esse teste com referências altas. Então, se uma partezinha da frase fizer parte do que você já foi um dia, marca. Ok? Camila, eu já fui, mas não sou mais. Ainda existe essa versão dentro de você. É só você dar uma comidinha para ela que ela volta. Então, mantém ela sob domínio. Vamos lá. Primeira pergunta. Você é autossuficiente no seu viver diário? Pensa ter bastante força, habilidade, sabedoria para viver e governar a sua própria vida. Não gosta de pedir ajuda para os outros. Dois, você é ansioso sobre o seu futuro? Está sempre perguntando o que está por vir. Três, você regularmente se compara com as outras pessoas, nem que seja só com o pensamento. se você já fez alguma vez na vida, isso marca. Quatro, você tem uma autocrítica exagerada. Sempre olha para si focando no que é, não que não está do jeito que você quer. Cinco, você deseja receber crédito e reconhecimento sobre aquilo que faz. Fica desapontado quando as pessoas não prestam atenção em você e não lhe dão palavra de elogio e validação. Fica sempre muito preocupado com a sua reputação. odeia ser desapontado. Seis, você mente para preservar a sua reputação. Esconde a verdade sobre si próprio, especialmente sobre seus pecados e fraquezas, por não desejar que outras pessoas conheçam quem você verdadeiramente é. Sete, você é fortemente competitivo. Deseja vencer ou está no topo e fica contrariado quando isso não acontece. oito, você serve a si próprio. Sempre se pergunta, eu vou mesmo ganhar o que com isso, hein? Se eu fizer isso, será que isso vai me dar de prazer, vai me incomodar? Nove, você se sente muito especial ou superior por causa daquilo que você tem e daquilo que você faz. Então, você sempre fala, minha casa, o meu dinheiro, os meus dotes físicos, os meus dons espirituais, a minha inteligência, a minha posição, o sucesso da minha esposa, o sucesso do meu esposo, o meu salário, o meu cristianismo, a minha fé. Dez, você tem pensamentos elevados sobre si mesmo, sempre se acha mais maduro, mais criativo, mais desenrolado, mais versátil, inteligente, bonito. Onze, você pensa que tudo que tem é mérito seu. Considera algumas vezes até ser pouco, afinal de contas já trabalhou tanto, né? Doze, você frequentemente sente-se infrutífero, improdutivo, costuma murmurar sobre a sua condição, aquilo que possui ou sobre o que falta de sorte você tem na vida. Treze, você se encontra sempre atolado em auto-piedade, fica magoado quando se sente maltratado e mal interpretado. Quatorze, você tem ciúmes ou inveja das habilidades, das posses, das posições ou das realizações das outras pessoas. Quinze, você é bastante impaciente com os outros. Sente que algumas pessoas não merecem mérito ou atenção. Dezesseis, você tem uma atitude de quem sabe tudo. Veja que eu falei atitude. Acha que tem muito pouco a aprender com as outras pessoas, especialmente com aquelas que são menos experientes, são menos prósperas que você. E eu falei atitude, não é o que você fala, é o que você faz. É o quanto você escuta pessoas que têm menos resultado na vida que você. Dezessete, você interrompe as pessoas regularmente enquanto elas falam. Você não deixa as pessoas concluírem o que elas estão falando. Você se sente compelido a interromper as pessoas quando elas começam a compartilhar alguma informação que você julga que já sabe. Dezoito, você tem dificuldade em admitir que está errado. Sempre encontra uma forma e uma explicação para os seus erros, pecados, más escolhas e falhas, tentando justificar, culpar os outros ou as circunstâncias pelo que você tem feito. Dezenove, você não está aberto para receber uma avaliação externa, um feedback. Costuma ficar ofendido, sonda teu coração. Quando as pessoas sondam as motivações do seu coração e procuram se justificar. Vinte, quando você é corrigido, você se torna argumentador, minimizando e dando desculpa às implicações que são feitas. Vinte e um, você fica facilmente irritado e ofendido. Não gosta de ser contrariado quando as coisas não são do seu jeito. Olha a verdade. Deus está vendo. Vinte e dois, você tem dificuldade de honrar verdadeiramente as outras pessoas com seus comportamentos. Veja que não estou falando da sua intenção. Vinte e três, você se sente incomodado em receber ordens direções, orientações e conselhos de outras pessoas. Vinte e quatro, você tem a tendência de ser muito crítico com os outros. Vinte e cinco, você é obstinado, teimoso, tem dificuldade de admitir quando está errado e acha que sempre está certo nas suas opiniões e atitudes. vinte e seis, você é insubmisso, não gosta de estar debaixo da autoridade de outra pessoa, não vê a submissão como algo bom e necessário para a sua vida, muito menos como provisão de Deus. Você é egoísta, vinte e sete, pensa somente em você diante de uma situação, gosta de se poupar e é intolerante com as dificuldades dos outros. Uau! Quem marcou mais de dez? Quem marcou menos de dez? Ok. O que é que nós vamos fazer agora? Só para te deixar confortável, tá? Primeira vez que eu fiz esse teste, vocês ainda vão me amar? Eu marquei vinte e sete e escrevi mais duas. Outros. E é uma situação interessante, eu conheci esse teste na Estância Paraíso. Quem conhece a Estância Paraíso? Amo aquele lugar. Estância Paraíso, projeto Ministério Restaurando Vidas, Pastora Zenete, Pastora Débora, Moriá, Renovo, Escola Intercessão, tudo, eu fiz tudo lá. E eu fui uma vez, escuta isso, olha isso, eu fui uma vez só para ser atendida pela Zenete, só para ter um tempo com ela. Já tinha feito Moriá três vezes, Renovo uma vez e eu fui só para passar três dias com ela. E estava tendo administração, ela estava ocupada e eu disse, pastora, eu vou assistir ali uma administração, vai minha filha. E tinha um quiosquezinho lá e a Tati, que é a obreira lá, estava conduzindo essa ferramenta. Só que era, eu trouxe ela para o lado emocional, pedi autorização para a minha mãe, a Zenete, e ela disse, vai lá, usa, porque se Deus falou com você para usar, só que lá era uma pegada totalmente espiritual e eu transformei ela para uma pegada comportamental e trouxe para a nossa missão no mundo que é emocional. E aí, estava lá no grupo, eu estava fora, eu fui só marcando. E no final, as pessoas começaram a compartilhar, né? Aí olharam para um jovem e disser assim, a Tati, você, filho, quantas você marcou e ele todo bonzão? Marquês, seis. Devia ter uns 18 anos. Marquês, mas isso aqui eu só faço assim, porque quando a minha mãe fala assim comigo, isso aqui eu só faço assim se meu pai me tratar assim, isso aqui eu faço assim só com meus amigos da escola. Aí vem para uma senhora de seus 60, 70 anos. Marquei quatro. E aí era assim, cinco, dez, doze, quatro, três. E eu tive uma crise de riso, de nervoso. E a Tati, Camila, você quer falar? Você amiga, eu estou achando que eu sou o próprio satanás. E eu disse isso. Você marcou quanto, Camila? Eu disse 27 e escrevi mais duas. Mas olha o significado dela. Ela me conhecia. Tinha três anos e meio que eu voltava para aquele lugar duas, três vezes por ano. que eu fazia sessão de coach direto, que eu sento como aluna no método CIS, que eu abispunha e abri a minha boca moendo o meu orgulho. E ela disse, não. Sabe qual é a diferença de quem marca 24 e de quem marca 6? Não é que você é orgulhosa e ele é humilde, é que você já enxergou o orgulho e ele ainda está cego. Eu ganhei infinitamente mais do que eu esperava. Eu acho que é fundamental para você conseguir arrepender das coisas que você não estava vendo prosperar na sua vida e você sofrer de fato uma transformação. Pelas dinâmicas que são feitas, você consegue destravar e consegue acessar conteúdos preciosos de uma maneira muito rápida. Isso foi legal. mais recentemente a gente perdeu a nossa filha então eu vim para esse treinamento em busca de cura e essa ferramenta por último que a Camila fez ela realmente eu sinto que me curou. Realmente eu tenho encontrado as respostas que eu procurava. Foi muito bom. Eu estava assim achando já fiz meta de si, já fiz outras coisas. Então vim aqui com uma expectativa alta mas achando que eu já soubesse um pouco. Mas aí eu vi que eu preciso ainda reconstruir bastante coisa tirar bastante coisas e a gente entende que tratar dá para tratar. A minha experiência foi a mais impactante ouvir ela contando ouvir ela falando leva a gente realmente a um nível de consciência que eu acho que quando a gente lê sozinha a gente não consegue se entregar tanto quanto aqui. Eu sempre achei que eu tinha uma busca incessante de algo que me faltava que precisava me completar. E aqui eu tive clareza do que era que eu tracei um propósito eu tracei um plano de ação para colocar isso em prática e já sair leve porque a gente começa dando o primeiro passo que é organizar as atitudes. Então para mim foi um divisor de águas. Cada dia que eu a ouço e ela passa na minha vida eu me sinto muito, muito transformada hoje eu consigo ter intimidade com Deus que é o que eu mais busco hoje que ela me trouxe e dentro da minha família. Vim com a expectativa superou todas as minhas expectativas hoje eu descobri minha real identidade e aí eu saio daqui renovada e que a galera venha e participa porque é transformador muda mesmo a vida da gente e a gente sai transformada. Foi extraordinário porque mudou as chaves na minha cabeça eu consegui liberar perdão sobre a vida de muita gente e me perdoar também então foi muito bom foi libertador para mim. A experiência hoje foi transcendental foi fantástica e incrível todas as ferramentas foram transformadoras está sendo uma experiência maravilhosa transformadora de conexão comigo comigo mesmo com essa identidade que a gente perde e aqui a gente acaba resgatando e descobrindo redescobrindo então está sendo uma experiência muito maravilhosa. Tchau 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 Tchau